Esta forma de representarmos séries é útil porque nos permite contemplá-la e ver que tipo de termos tem. Mas, para as aplicações que nós vamos fazer das séries, é uma representação demasiado extensa, de modo que convém utilizar a notação que vou mostrar a seguir. Esta notação costuma-se chamar por notação, designar por notação sigma, devido a esta letra que aqui está, que é uma letra grega cujo nome é sigma, e que os gregos usam como nós usamos o nosso S. E o que se pretende aqui é que esta notação signifique o mesmo que esta aqui. Então, como é que devemos ler isto? Devemos ler assim, o termo que fica à frente desta estrutura contendo sigma é o termo geral da nossa série. Portanto, é este termo que aqui está. Esta expressão que aqui está diz-nos por onde é que nós devemos começar a valoração de n. Significa que começamos com n igual a 1. E depois vamos incrementando o n por valores inteiros de uma unidade. Ou seja, passamos do n igual a 1 para n igual a 2, igual a 3, etc. E o limite superior infinito significa que essa passagem de cada valor de n para o seguinte não termina. O que é que permite isto que suceda aqui? Quando o n é 1, substituímos aqui o n por 1, 1 sobre o raiz de 1 dá 1, é o que aqui está feito, e geramos este termo. Depois, quando passamos a n a 2, geramos o segundo termo, por substituição de 2 no termo geral, é o que está indicado aqui. Geramos este. Depois, o n passa a 3, geramos o terceiro termo, como está indicado aqui. Enfim, isto continua sempre assim para os sucessivos valores de n. Portanto, esta anotação é apenas uma maneira compacta de nós representarmos a série infinita. Como exercício, podes tentar olhar para este somatório, que aqui está, que é outra expressão que designa uma soma, onde aparecem vários sinais mais, e não apenas 1. Portanto, uma soma com mais de duas parcelas. Costuma-se chamar somatório. E neste somatório que aqui está, o i, que é esta variável, varia de menos 3 até 1. Ou seja, ela começa em menos 3, depois passa a menos 2, depois a menos 1, depois passa a 0, e finalmente, quando passa a 1, acaba. Quando se atinge este valor, que aqui está indicado em cima, acaba. Isso não acontece aqui, porque pomos infinito, e portanto, esta substituição por valores de n segue sempre. Aqui, a substituição por valores de i vai de menos 3, valores inteiros, de menos 3 até 1. Para cada valor de i, calculamos o valor que esta expressão tem, e depois somamos os valores obtidos para os vários i's de menos 3 até 1. podes fazer uma pausa no teu vídeo e tentar dizer quanto é que esta expressão dá. Ora bem, então o que é que aqui temos? O i começa em menos 3, menos 3 ao quadrado mais 1, é o valor desta expressão quando o i vale menos 3. Depois, o i passa a menos 2, substituímos aqui o i por menos 2 e tomamos o valor que a expressão tem. Depois, o i passa a menos 1. Depois, passa a 0. E, finalmente, atinge o valor 1. Quando atinge o valor 1, este processo termina. E agora, resta-nos calcular o valor de cada expressão destas e somar os 5 valores que obtivemos aqui. Esta primeira dá 10, esta dá 5, esta dá 2, esta dá 1 e esta dá 2. E esta soma tem o valor de 20. E dizer que isto representa o número 20 significa que, em toda a expressão desta sequência de símbolos suja, nós devemos lê-la como 20. Por exemplo, se quisermos ver o valor que esta expressão tem, que é o somatório dividido por 4, menos 12, esta expressão representa 20, que é o valor do somatório, como vimos acima, a dividir por 4, menos 12, ou seja, 5 menos 12, menos 7. A dividir por 5, menos 12, e a dividir por 5, menos около 16, nasce e somatório, A CIDADE NO BRASIL